E aí, Gabriel e Neguim, essa outra fitinha aqui já no 3, ó, no próximo partida. E aí, Gabriel, até a próxima aqui, ó. E aí, Gabriel. Vamos lá. Aí, só com a escola. E aí, Gabriel? Vai ser. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel? 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 É, o Gabriel? E aí, Gabriel? Como isso, o Gabriel consegue sem a gente. Eu já não consigo mais, Gabriel. Tá, não, não. Que jogada, hein? Duas vezes! Quase! ... ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?